Você precisa saber agora um segredo da vida de alguém, pois é meu amigo e minha amiga, fica aqui, você está no Clarividência Online Se alinha em propósito conosco, decretando nos comentários, pois a palavra tem muito poder, decreta Eu ativo o amor, eu ativo o amor, eu ativo o amor E com essa certeza a gente inicia essa mesa, você precisa saber agora um segredo da vida de alguém que vai ser revelado inclusive com letra inicial Está preparado? Preparada? Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos lá Eita, tem alguém que está querendo terminar algo, está querendo cortar algo Porque já tem uma proposta ou já tem outra situação, mas nem vista, mas já confirmada Ok? Me fala aqui Eita Deixa eu te falar A decisão dessa pessoa, tá? Quando o segredo vier à tona, porque virá, porque essa pessoa vai se posicionar Essa pessoa já vinha trabalhando, tá? Esse corte, esse rompimento, essa finalização, ok? Já não era Não é uma surpresa para essa pessoa Só que ela não podia fazer isso e os outros sabendo Não tinha essa possibilidade Coloquemos assim, tá? Porque aqui fala muito forte sobre ruptura É o corte, é a ruptura, tá bom? Mas isso que não sai aquela energia de tentativa Ah, tentamos até onde deu Não Tem algo realmente que começou com muita intensidade Ou com muitas promessas Com muita, né? E aí ou você ou alguém muito próximo Comprou essa ideia e você até disse para a pessoa Ó, a pessoa não vai assim de cabeça Isso aí tá muito mal contado Isso aí, essa pessoa aí Será que é de confiança mesmo? Você pode até ter questionado essa pessoa, né? O seu sexto sentido ali Gritando, berrando Pois bem Essa pessoa aqui realmente Ela se jogou de cabeça, né? Ela viveu isso com intensidade E com a mesma intensidade que ela viveu Ela se retira Sem olhar para trás E porque já tem algo Já encaminhado Então é aquela pessoa que termina uma relação E no dia seguinte já está assumindo um namoro Com outra pessoa Nossa, começou a namorar da noite para o dia? Claro que não Né? Aquela pessoa que pede as contas do trabalho E de repente já aparece empregada em outro lugar Já estava já com o contrato encaminhado Vestindo a camisa de outra empresa Que às vezes é até da própria concorrência É nesse sentido que gera o impacto Entende? Vai exigir paciência Vai exigir sim das partes envolvidas Não adianta retrucar Não adianta porque não vai mudar a decisão da pessoa A pessoa não vai voltar atrás Tá? E fica um aprendizado às vezes Não... Ó, o corte tá bom Mas... Fica aquela tranquilidade do fim das ilusões É melhor ter pessoas ao lado Que são verdadeiras Que estão ali no barco contigo Que queira Esteja disposto, né? A viver aquela parceria Aquele enlace A esse compromisso Do que a pessoa No primeiro... No primeiro... No primeiro... Na primeira dificuldade Ai, não é aqui que eu quero ficar Não vou atrás de outro lugar Que me traga mais... Né? E pula do barco em movimento Então é isso que essa pessoa aqui Ela não criou vínculos Né? É... Fortes Tanto que na primeira oportunidade Tá pulando do barco E tá fazendo por trás Realmente O corte da aliança O corte da parceria Sim, pode ser que você se sinta impactada por isso Um, dois, três dias Mas é barco pra frente Tá? Porque tem outras situações na tua vida Ou das pessoas envolvidas Que exigem, demandam muito mais atenção Tá? E algo melhor chega pra você Entenda que muitas das vezes É Deus tirando o que tá podre Pra que possa prosperar O que é bom Verdadeiramente Né? Decreta nos comentários Pois a palavra tem muito poder O universo conspira Para trazer relações Genuínas Para a minha vida O universo conspira Para trazer relações Genuínas Para a minha vida Então Era superficial Né? Mas falava muito E fazia pouco E Deixa aí A pessoa deixa aí Porque é melhor do que forçar Quem não quer ficar Né? É melhor Vamos ver a letra Lembrando que pode ser Nome, sobrenome Ou apelido Se embora Temos um P K E se essas letras Remetem uma sigla Um significado Escuta a tua intuição P-K-H-Z-R-A-I-D-F-I-B Aí está Mas não sai ainda não Que eu vou te dar agora Uma mensagem do Baú Cigano Para o seu dia de hoje Pode ter ligação Com a mesa Ou não Para você O Baú Cigano Traz Cuidado Ó Ah, veio como uma luva Cuidado Com a falsidade Cuidado com a falsidade De alguém Que você conhece Nem todas as pessoas São como você Medite antes de falar E saiba bem Em quem confiar Até porque Né Foi dito Só confirmou E a gente se encontra Novamente já já Porque de domingo a domingo Sempre tem tiragens inéditas Aqui No Claro Evidência Online Até logo Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.